Pessoal, agora nós estamos no stand da Mitsubishi ASX, vou mostrar aqui o Eclipse Cross Que não é Eclipse, né? O pessoal tá brincando Vou mostrar aqui pra vocês HPS Aqui é L200 Triton, né? Já o pessoal tinha pedido pra trazer em avaliação dela Aqui tem outra Eclipse Cross Tá sendo aí o carro mais cobiçado aqui da Mitsubishi, né? Inclusive, a introdução do vídeo ali que eu tava brincando, né? Do pessoal falar, aqui outra Ah, não, esse aqui é Outlander Aqui que o pessoal tava brincando, né? Eclipse Cross Não é Eclipse, né? O carro tá aqui parado Vou mostrar pra vocês aqui É, um carro bem bacana Mas realmente de usar o nome Eclipse Que é um ícone, né? Da Mitsubishi Nessa versão Cross acabou ficando Sei lá, parece que não pegou muito legal não Vou mostrar aqui um pouco mais Outlander Tá descendo aqui com Pageiro Sport Particularmente achei que ficou meio estranho Ficou meio feia a traseira Não gostei Ah, ficou meio Bom Visual bem diferente, né? Particularmente acho que não ficou tão legal não Vamos dar uma olhada aqui Esse outro Tanto quanto diferente aqui Sistema de mecanismo off-road aqui, né? Aqui temos outras L200, motor home Enfim, esse aqui é o stand da Mitsubishi Outro Outlander L200, né? ASX Vamos ver se consigo mostrar um pouquinho pra vocês aqui Da Eclipse Cross, né? Pra vocês dar uma olhadinha Uma olhada no interior do veículo Bom, o interior dela pelo menos interessante Que ela tem esse teto duplo Igual com a costura Uma olhada no interior aqui O interior dela é bem bacana O interior dela é bem bacana Ficou bem bacana mesmo O interior do carro pelo menos E mora, né? É o Eclipse, né? Então esse é o stand da Mitsubishi, né? Acho que o carro mais Vamos dizer assim Mais procurado aqui no stand Seria O Eclipse Cross, né? Que é a tendência aí nova Da Mitsubishi De fim Enfim, os restos dos carros aqui O Outlander, né? Como eu falei Acho que a traseira dela Ficou um pouco Diferente Ah, não, não A T-Line, né? Foi a outra que eu vi Aqui é uma Pajiro Full L200 Tretão Sport Versão de Rally Utilizado mesmo Para fazer a Rally Bem bacana Lancer, né? Lancer já tem avaliação No canal aí Para vocês também Não vou mostrar muito não Mas E mais uma vez A Eclipse Então fica aí O vidinho da Stand da Mitsubishi Para vocês